A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco em Fortaleza, no Ceará, da cerimônia de inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional Jaime de Oliveira e também da entrega de 14 ônibus escolares. Esses veículos fazem parte do programa Caminho da Escola, que disponibiliza os recursos para a implantação de transporte escolar para alunos da educação básica nas zonas rurais e urbanas de todo o país.